O final do ano chegou e todo mundo está esperando uma graninha extra. E a liberação da restituição do imposto de renda pode ser a solução. A Receita Federal liberou na última quinta-feira a consulta a um lote da restituição do imposto de renda de 2016, referente ao ano de 2015. O grande problema é que alguns contribuintes ainda estão impossibilitados de receber esse recurso porque caíram na famosa malha fina. A malha fina é uma espécie de um sistema que filtra as informações da declaração. O contribuinte faz a declaração, transmite, o sistema lê, dá o batimento de informação prestada pela fonte e pelo contribuinte e daí o que não está de acordo, o que não bate as informações, vai para esse sistema da malha fina. Ele filtra as coisas que estão, digamos assim, erradas e libera a declaração que está toda correta e trava as que estão erradas. Segundo Liana, uma grande maioria dos contribuintes tem suas declarações travadas por pequenos descuidos que são cometidos na hora de fazer a declaração. Os principais erros estão relacionados ao cadastro indevido de dependentes, divergência nas informações de valores recebidos e despesas com saúde e educação. Para facilitar a vida do contribuinte, a Receita Federal trabalha com um sistema auto-explicativo, onde o declarante pode acompanhar na íntegra o andamento de sua declaração. Desde o ano de 2010, a Receita disponibiliza para o contribuinte, após 72 horas da entrega da declaração, o extrato da declaração. Lá ele vê se ele está na malha ou não e qual é a malha e como resolver. Então o sistema já é assim, preparado para que o mínimo possível de contribuinte permaneça na malha. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone 146. Liana lembra que a declaração pode ser corrigida pelo declarante até o recebimento da notificação emitida pela Receita Federal. Até que ele seja notificado pela Receita Federal, ele pode retificar a declaração, ou seja, corrigir aquilo que o sistema detectou que estava errado e disponibilizou via extrato no site para ele corrigir. Ele vai lá, vê o erro, detecta lá o que é que tem que fazer, retifica e transmite. Nós vamos dizer assim, a retificadora tem prazo? Não, você pode retificar a qualquer tempo, mas para que você esteja dentro do ano calendário, dentro do exercício, é bom que você já observe o quanto antes, a restituição não saiu ainda, vamos lá, consultar o extrato da declaração. Estou na malha, posso retificar? Retifica-se ou aguarda que a Receita notifique. Após a notificação, não pode retificar. Vai ser caso de impugnação, ele impugna a declaração e vai para outra delegacia, que é a de julgamento, para analisar o pedido dele. Ou ele diz, não, realmente eu errei, teve esse erro, eu vou assumir o meu erro e vou pagar por ele. Na Paraíba, o crédito bancário para 15.120 contribuintes será realizado no dia 15 de dezembro, totalizando o valor de R$ 20.667.640,41.